Olá, Ser de Luz! Tem uma alma bonita aí do outro lado me olhando. E conta uma coisa, Ser de Luz, como você está? Eu vejo tanta gente que gostaria de mudar de vida, mas que tá tão presa ainda ao passado, né? As coisas ruins que aconteceram lá atrás. E assim, no meu ponto de vista, a nossa passagem aqui nessa dimensão é uma vida muito curta pra gente ficar com a nossa mente lá atrás. Então eu convido você hoje a soltar esse passado, pra você criar um presente lindo e um futuro muito abundante. E conta uma coisa, Ser de Luz, quantas vezes você já pediu algo ao universo e nunca teve uma resposta? Aí você se pergunta, por que algumas pessoas parecem conseguir tudo aquilo que elas querem, enquanto outras continuam tristes e miseráveis? Por que algumas pessoas recebem a cura de uma doença grave, né? Enquanto outras estão morrendo de algo aí relativamente simples. O segredo, ele está dentro de você. Mais especificamente aqui, ó, o seu subconsciente, que eu chamo de caixinha preta. A sua mente, ela é mais poderosa do que você imagina. Através dela, você pode ter felicidade, paz de espírito, riqueza, cura de uma doença e muito mais. O próprio Joseph Murphy, ele experimentou a cura de um sarcoma através do poder do subconsciente. E a partir daí, ele permitiu que a sua mente governasse as suas funções vitais. Ele ensina várias maneiras de como usar esse poder tão especial para você alcançar os seus objetivos. Nesse vídeo, eu vou te apresentar uma das inúmeras técnicas que ele ensina. O Joseph Murphy, ele foi um famoso escritor irlandês. Ele é autor de mais de 30 livros de autoajuda. Ele passou muitos anos, gente, estudando as principais religiões do mundo, tendo-se convencido da existência de um grande poder de trás de todas elas, que é o poder da mente subconsciente. Então, quem já leu aí o livro dele, o poder do subconsciente? Você pode obter tudo aquilo que você deseja, ele diz, introduzindo em sua vida mais poder, mais riqueza, mais saúde, mais felicidade. O seu subconsciente, ele possui uma infinita inteligência que pode revelar tudo o que você precisa saber. Nele, você pode encontrar a solução de cada problema e a causa de cada efeito. Segundo Joseph Murphy, a mente subconsciente, ela está ligada com a lei da fé. E isso é independente da sua religião, tá? A fé da sua mente é o seu próprio pensamento. Os seus atos são reações do seu subconsciente e os seus pensamentos, eles vão se originar de situações que você já passou ou de alguma crença que você criou diante de algum trauma, alguma coisa que aconteceu. Lembre-se de que não é aquilo em que você acredita, mas a fé em sua própria mente que traz os resultados. Quando você começa a controlar os seus processos de pensamentos, você pode aplicar os poderes do subconsciente em qualquer problema ou dificuldade que você tenha. Então olha que legal, a mente, ela possui duas características distintas. Que é a mente objetiva, que é a mente consciente. E a mente subjetiva, que é a mente subconsciente. Na mente consciente, é como se fosse um capitão de um navio. Que ele dirige o navio, ele vai dar as ordens na casa das máquinas. No subconsciente, vai dar as ordens no subconsciente. Os homens apenas vão cumprir as ordens, usando essa metáfora. Então na mente consciente você tá comandando, tá? O seu corpo, mas a mente subconsciente, ela tá recebendo as ordens. E ela aceita tudo aquilo que ela acredita que é verdadeiro do seu capitão, do que tá sendo falado. A mente consciente vai, é o capitão, a subconsciente vai receber as ordens. No seu subconsciente, quando ele aceita uma ideia, ele começa a executá-la. Sendo boa ou ruim. Então a lei da sua mente é, você obterá uma reação à resposta da sua mente subconsciente de acordo com a natureza, ou ideia, ou pensamento que você formou na mente consciente. Então tudo aquilo que você tá repetindo na sua mente consciente, tá entrando na sua mente subconsciente. Quando essa lei é usada de forma negativa, você começa a viver a vida de fracasso, frustração e infelicidade. Então pensando dessa maneira, o Joseph, ele sugere que você use o princípio da autossugestão, que significa sugerir algo específico a você mesmo. Então existe também a heterossugestão, que significa sugestões feitas por outras pessoas. Quando alguém te desencoraja e te diz que você não é suficiente, tudo isso vai pro seu inconsciente e o seu subconsciente passa a criar ações que confirmem essas sugestões. O mesmo acontece ao contrário. Quando você escuta afirmações positivas, seja de você ou de outras pessoas, obtendo assim um resultado como prosperidade, como felicidade, como sucesso. Por isso que um exercício diário de controlar a sua mente é extremamente importante, até mesmo na hora do sono. Porque o Joseph afirma que você pode operar milagres apenas dizendo ao seu subconsciente, antes de dormir, que deseja ver uma determinada coisa realizada. Então você pode, antes de dormir, falar isso. O subconsciente, ele está sempre funcionando. Ele funciona 24 horas. Ele não para nem quando você tá dormindo. Então para fazê-lo trabalhar pra você, exige que a presença curadora que há no seu subconsciente flua através de você sobre a forma de harmonia, de saúde, de paz, de alegria, de abundância. A reação será exatamente a que você imaginou. Então faz o teste essa noite. Assuma uma postura confortável, relaxe bem o seu corpo, fique calmo, quieto, tranquilo. Quando você estiver já sonolento, repita calmamente a frase que resume o seu objetivo. Então vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu estou completamente livre do hábito de fumar. Em mim reinam supremas as harmonias, paz, de espírito. E aí você pode repetir as frases várias vezes por dia, à noite, de manhã. O seu subconsciente, ele começar a passar a aceitar essa ideia causando a cura. Então todo mundo deseja saúde, felicidade, paz, segurança. Mas as pessoas falham de acordo com o Joseph porque não atraem essas coisas pra si mesmo. Porque não adianta você pedir algo se você não acredita que você vai receber. Você precisa praticar a lei da fé e a terapia da oração se você quer algo. Ele disse, se você quer algo, peça e receberá. Então tenha fé e acredite que esse seu desejo será realizado. Se isso for algo que beneficie a humanidade e não apenas você mesmo. Então você tem que controlar os seus pensamentos, se afastar da negatividade. Aprender a perdoar os outros e a si mesmo. Eu comecei esse vídeo aqui falando de perdão do passado, hein? Domine o medo e vença a vida. Você é capaz de tudo, mas você tem que controlar a sua mente, usá-la a seu favor. Aproveitar o máximo que a sua mente traz. Gente, tudo que eu disse aqui são as palavras do Joseph. Eu tirei tudo do que ele disse. Então o que eu explico sempre pra vocês, agora tá isso falando. Antes de dormir e ao acordar, estamos em ondas cerebrais mais baixas. Então isso significa que o seu subconsciente tá aceitando super as ordens ali. Da que você tá mandando, enviando. Então você tá em ondas cerebrais mais baixas. Então quando você pensa em algo que você deseja como se já estivesse acontecendo, ele começa a aceitar. E quando ele aceita e forma essa imagem mental com emoções elevadas, é quando você entra nessa frequência, a mente e o corpo estão trabalhando juntos. Seu corpo acredita que isso tá acontecendo, a sua mente tá criando isso, tá sentindo e liberando essas emoções positivas, desse desejo que você quer. E aí você entra nessa vibração, conecta no campo e você atrai essa realidade. Faz o teste, depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Mas ó, como tem muita gente nova chegando, se inscreva, já dê like nesse vídeo e compartilhe com outros seres de luz. Mas deixa aqui nos comentários, amanhã, sem falta, como é que foi esse comando que você deu antes de dormir, o que aconteceu quando você acordou, tá bom? Vou fazer uma cocriação aqui, ser de luz. Eu desejo que hoje na sua vida apareça uma pessoa muito especial, uma pessoa que ela tem algo que você está precisando, ela tem algo que você está buscando e ela vai servir de inspiração pra te ajudar a chegar, a alcançar esse objetivo, esse sonho que você deseja. Então, não fica ansioso e nem preocupado. Eu joguei aqui a sugestão, vou mandar pro campo, imagina chegando alguém incrível na sua vida e te ajudando no seu processo. Acabou. Só deixa aqui nos comentários se tá feito, se tá feito, se tá feito. Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho